Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Se não, tu enxergava lá num canto Um pouco abria pra um lado Um pouco subia pra cima, um pouco baixava Ficava no chão ali Ou descia num pé de árvore E às vezes saia de atrás ali E chegava lá, não era nada No fogo, eu abro essa porta do fundo aqui Cinco e meia da manhã Clareou todo o mato No mato ali E Eu fecho a porta e disse Fiquei medo e fechei a porta de novo Mas aquilo desceu Clareando tudo, queimando tudo Parecia que queimava tudo Outro dia de manhã nada Outro dia de manhã não tinha queimado E nada Às vezes era de todas as noites Às vezes dava um ataque Às vezes algum dia falhava E dali um pouco, pegava de novo Às vezes eu gostava muito Esse do Boitadá que dava aqueles fogos Aquilo era como chuva Com garoa e no inverno No inverno era frequente No verão não era tanto No inverno, tu saia pra fora Coisa linda e tu toia a gaspão O farol dizia que era uma luz de carro Mas era só um Mas clareava onde o cara tava Foi depois que eu vi O homem que me chamou pelo nome Só que a língua do homem Até hoje eu não consigo entender Era uma pessoa desesperada Assim, cansado que tava Falei que precisava de ajuda E tem uma porta do outro lado Que aquela porta não abre-se E não faz assim E ergue pra abrir E eu entro naquela peça de noite E aquela porta fazia assim Tudo bem ligeiro Aquele desespero daquela porta Pra se abrir Eu não entendo se era uma pessoa Que precisava de oração Ou eu que queria me dizer alguma coisa Tem várias explicações, né? Tem uns que dizem Que foi gente que ficou devendo Pros meus ancestrais Então acharam eu Pra devolver algum guardado Que sabe o lugar E o outro diz que Que é um espírito brincalhão Cada um tem um Um aleno, um conto pra falar, né? Eu graças a Deus Nunca vi nada Porque acho que é a minha sorte Porque se eu ver eu morro Eu também não vou ter coragem Se eu ver alguma coisa Eu não vou poder contar pra ninguém Música Obrigado.